Passei por provações Quase vi tudo terminar Tristeza logo veio em meu olhar Me senti sozinha no meu caminhar Achei que Jesus não me olhava mais Mas mesmo assim nele só pensei Pois para sempre será o meu rei E assim forças encontrei Tentaram me parar mas prossegui Tentaram me calar mas eu louvei Juraram até pra me ver no chão Tentaram até contra a minha vida Mas Deus com suas mãos me segurou Debaixo de suas asas me guardou Me deu força e coragem me renovou Mais firme do que nunca hoje estou Se estáis em provações E até pensas em parar Não podes no caminho desanimar Os teus inimigos têm que envergonhar Pois querem ver tua vida fracassar Vamos unir nas mãos sem oração Cantar o hilo da vitória em alta voz Pois Deus já venceu Pois Deus já venceu por nós Tentaram até pra me ver no chão Mas prossegui Tentaram me calar mas eu louvei Juraram até pra me calar mas eu louvei Juraram até pra me ver no chão Tentaram até contra a minha vida Mas Deus com suas mãos me segurou Debaixo de suas asas me guardou Me deu força e coragem me renovou Mais firme do que nunca hoje estou Mais firme Mais firme Mais firme do que nunca hoje estou Mais firme Mais firme Mais firme do que nunca hoje estou Mais firme Mais firme Mais firme Obrigado.